É hora de Ander aqui no Feminíssima e a Ana já sabe, se o João estiver junto, não tem gravação. A gente sou apaixonada por esse guri pela Cacá, eles são a coisa mais querida. E já veio comer, né? Já veio comendo. É, agora a Tia Carmen tá prendendo os rostos dele, né, João? Ah, você tá bem aqui. Ana, o que temos essa semana? Na semana passada, a gente lançou a pantalona Carmen, que é uma pantalona de New Jersey, super gostosa, super confortável. Essa semana temos o quê? A calça reta de New Jersey. Que é pra aquela mulher que não gosta nem da calça muito justa e nem da calça muito larga, pantalona, não é? Ela fica no inteiro. Isso, é um intermediário, mas é no New Jersey também, então é extremamente confortável. Ótima pro verão, porque ela é fresquinha, mas dá pra usar o ano inteiro. Então ela é uma peça coringa. E veio também a bermuda de New Jersey, não é? Que é naquele comprimento ideal, não é nem muito curta, nem muito comprida, perfeita pra usar na academia, com a nossa dry fit de preferência, marca-texto. Gente, assim, pra quem está assistindo o programa pela primeira vez, a Andê trabalha com aqueles básicos de qualidade, básicos necessários pra gente. E Ana, semana passada, muita gente me perguntou, eu até tinha que ter te passado isso, se a pantalona vai sair em outros tecidos. Vai, vai sair em outros tecidos, já estamos pilotando e pro verão ainda teremos uma novidade em breve. E depois pro inverno também, os tecidos mais invernais, né? Já estamos pilotando. É, tem que ser, não é? Na moda a gente tá sempre quase que um ano na frente e a Andê trabalha com preço de fábrica, gente. É fábrica, direto de fábrica. Então não tem atravessador, além de a gente adquirir um produto de super qualidade, a gente paga um valor muito justo, não é? Também trabalha com infantil, que até que idade? Até o tamanho 14. Até o tamanho 14. Do 2 ao 14, tá? Tem uniformes, tem essa linha também que a gente usa, também é feita em tamanhos pequenos pras meninas. Tem também a moda dos meninos, não é? Temos. E o que mais, Ana? Mãe e filhos, de um modo geral. E os nossos casacos TED. Ah, é? Tinha esquecido. Estão com um descontão de 100 reais. Então eles ficam de bomba preço. 150 reais. Gente, 150 reais. É pra acabar com as lojas. Um casaco TED da Andê, pelo amor de Deus, isso é um presente, né? Preço de custo. Pra quem quiser comprar Andê, é só entrar em contato com as meninas pelo Instagram, pelo WhatsApp, ou então ir ali no Lindóia Shopping, na Torre... Na Torre Comercial. Na Torre Comercial, não é? Na Torre Comercial. A tarde, marcar com as gurias, que elas estão sempre lá de tarde.